Gente, Anitta is in the house, comandando tudo aqui, Anitta, mulher do céu, parabéns, parabéns. Me fala essa sensação de estar aqui. Menina, é uma loucura. Me sinto fazendo história, me sinto a mais mais, me sinto assim... Tu és, tá? Incrível demais, assim. A gente faz 50 anos que o Brasil não é nomeado numa categoria principal aqui do Grammy. Que o Grammy, muita gente não sabe, mas é dividido em várias partes, né? E aqui, nessa parte, ninguém... As principais categorias. Ninguém faz 50 anos que isso aconteceu. Quase 50, né? 49. Então, pra mim, é... Tem que ser, é tanto trabalho, é tanto esforço, né? A gente escuta tanto não no caminho e, não sei, tô super feliz. Mas, Anitta, quando a gente pensa em ti no Brasil, acho que no mundo, tu tá levando isso pro mundo também, a gente pensa em foco. Cara, eu tô muito focada, tu aprendeste inglês, aprendeste espanhol, a dança, tudo. O que que tem daquela menina má lá atrás ainda hoje, gente? Ah, eu acho que isso, a determinação, a vontade de conseguir. Eu acho que quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás, eu consigo, sabe? Eu estudo até que, realmente, eu esteja ali pronta. E eu tô feliz que tá dando muito resultado. Demora, claro, porque, né? Se tem um motivo pelo qual faz tanto tempo, é um caminho muito grande. Não tinha ninguém pra gente olhar e falar, ai, fizeram assim, fizeram assado, vamos tentar ir no mesmo caminho. Então, é difícil. Mas eu espero que isso abra espaço pra ter mais um montão de brasileiras. A gente não precisa esperar mais 50 anos, né? Agora, Anitta, a gente tá com a Ana Furtado lá no estúdio. Ela quer um beijo teu, mandou oi pra ela. Ana, amo você! Ela tá aqui? Aqui em Los Angeles? Não, tá lá no estúdio no Brasil. Tá no Brasil, que chique, muito chique, gente. Ana, amo você, um beijo. Olha, seja que Deus quiser. É, mas ganhando ou não, já me sinto... Não vai ganhar, mulher. Eu tô aqui, vai. Não vai ganhar ou não, eu me sinto muito vitoriosa. Já é uma vitória estar aqui. E é um exemplo pra gente. Tô falando muito orgulhosa. Eu tô falando em ti o tempo todo aqui. A gente não para de falar em ti. Obrigada, obrigada. E dá um beijo pros teus fãs no Brasil. Uma mensagem pra eles que estão lá na torcida. Um beijo, Brasil. Chegamos lá, estamos aqui. Que vitória. Obrigada por todo o apoio do Brasil. Que delícia. Que dia feliz. E uma palhinha da melhor música, da tua melhor música. Aquela que se mais mexe contigo. Bom, a gente tá aqui por causa dela, né? E não te vai volver. Sei que não sei muito mais volver. Mua! Não danço que nem ela, mas eu me mexo. Um beijo, meu amor. Parabéns. Muito mal. Obrigada.